Eu preciso te encontrar para o meu caminhar O xalá, o xalá Em passos pequenos, de gravar meu caminho Em passos pequenos, de gravar meu caminho Eu preciso te encontrar para o meu caminhar Tão importante quanto a legislação é importante uma mudança cultural. Como disse Carlos Drummond de Andrade, as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. É preciso uma mudança cultural, é preciso que na ponta, na escola, os professores tenham uma postura tolerante Ou uma postura respeitosa. É inadmissível que a escola obrigue os alunos a rezar o Pai Nosso antes das aulas. Alunos de diferentes religiões não têm que obrigar a rezar o Pai Nosso. É inadmissível que uma professora trate uma menina ou um menino que diz que é da Umbanda como um filho do demônio. Eu diga para ele, não, sua religião é errada, Deus me livre, peça para sua mãe lhe levar na igreja. Quer dizer, é um tipo de bullying e de ofensa que tem que ser banido das escolas. A gente precisa extirpar a burrice, trazer a vida com pensamento. É fundamental que os professores leiam, se informem, ampliem o seu repertório cultural. Atuei com o quarto ano de ensino fundamental numa escola estadual de periferia da cidade de Campinas. Em determinado momento na aula, não sei em qual discussão, porque eu não me recordo mesmo, um aluno fala da palavra macumba, se referindo a alguma coisa, o que ele tinha visto, eu não sei o que tinha acontecido, eu sei que aquilo eu ouvi e fiquei atenta. Foi uma discussão importante na sala. Ele falava aquilo com, além do estranhamento, quando ele falava da palavra, ele falava aquilo sem conhecimento algum. Então, nota-se que é uma reprodução, na fala da criança, de algo que ela ouviu. Ela não construiu aquilo sozinha. Ela ouviu de alguém que estava reproduzindo. E eu fui embora pensando naquilo. Pensando, essas crianças estão novas, elas não têm compreensão, elas não sabem o que é. É direito do aluno saber o que é. Então, eu levei a macumba, nós fizemos uma aula explicando, eles tocaram o instrumento. E aí a gente foi discutir essa macumba enquanto instrumento e do que eles se referiam naquela outra discussão. Foi importante, eu senti nesse momento que as crianças estavam envolvidas. Elas queriam saber, era estranho, elas não conhecem. Como elas não conhecem, elas ficam curiosas. Eu estava preocupada com o meu papel de formação. De que o aluno, ele tem o direito, pensando na educação, do conhecimento. A gente foi conversando, as crianças foram ficando curiosas e isso gerou um trabalho, para mim, de pesquisa. De ser uma professora que pesquisa. Então, eu não tinha conhecimento de tudo. Porque não era um projeto inicial, não era uma preocupação inicial. Mas, eu fui pesquisar, fui estudar, fui perguntar, fui falar com pessoas que são do candomblé, outras que trabalham, que escrevem sobre a educação, a questão afro-brasileira. Eu tenho uma fala interessante de uma aluna que fica extasiada um dia, quando ela chega com uma pesquisa e diz assim, professora, eles são deuses, é mais de um. Isso, para ela, já era fantástico. Eles são deuses, é mais de um. E eles representam a força da natureza. Isso, para ela, foi de uma descoberta, né? O quanto movimentou essas crianças. E o quanto tirou delas, talvez, um futuro discurso, um atual e futuro discurso desrespeitoso. E desrespeitoso porque não tem nenhum conhecimento. Porque não é abordado. E está em lei. Porque está em lei para a educação. Lei 10.639, de 2003, fala que é um conteúdo que precisa ser trabalhado na educação básica. Mas que não é. A mitologia grega é bem aceita na educação. Mas quando você faz um projeto em que você fala de mitologia, você intitula, você tem a pretensão de discutir a mitologia africana, ela não é bem aceita. É até contraditório. Porque é algo que faz parte da nossa formação de povo. Aqui nós cortamos para eles, colocamos frutas, colocamos muitos verdes, plantas verdes. E a gente podia fazer uma exposição. E foi feita. A gente produziu barcos, porque eles foram pesquisando. A gente foi escolhendo algumas atividades. Então a gente fez atividades para diferentes orixás, diferentes cores, diferentes coisas. Outras exposições fizemos. E essa do barco, para mim, é marcante. A gente usou a rampa e fizemos um mar. A rampa virou um mar dentro da escola. Tinham conchinhas, que eles jogavam as conchinhas na rampa. E eles jogavam as conchinhas como se fosse agradecimento, coisas do tipo. Aí cada um significa, traz o sentido como quer. Eles faziam isso. E os barcos, produzimos nas aulas de artes. Depois eles decoraram os barcos. Aí a gente trabalhou matemática, porque tinha que medir para o barco dar certo. É um barco que não é pequenininho. Eles queriam fazer barcos grandes. Essa coisa de grandeza. Nós fizemos a maior folha que tinha na escola, nós usamos. Uma aluna, a única aluna, não expôs o barco. Era uma aluna extremamente envolvida no projeto. E pesquisadora, crítica, não só nesse projeto, em tudo, né? Uma aluna bem protagonista. Ela é a mesma que disse, é fantástico. É mais de um. É mais de um Deus. São vários e tal. Essa mesma aluna diz assim, eu não, professora, eu não vou por o meu barco. Perguntei por quê? Fica à vontade também, se você não quiser colocar. Mas sabe o que eu pensei? Eu pensei, ah, não gostou do resultado, né? A aluna tem disso. Ah, achei que ficou feio e tal. Não. Disse, a minha mãe falou que essas atividades não são boas. Não são de Deus. Eu falei, olha, eu entendo a sua mãe. A sua mãe, ao contrário de você, não teve essa oportunidade de pesquisar, de discutir, de fazer essas atividades. Então, ela não conhece como você. Não fique chateada com a sua mãe. Ela não conhece. Mas ela pode conhecer melhor. Ela pode um dia produzir um barco com você. Agora, ela ainda não tem essa compreensão. E aí, a aluna falou, mas de qualquer maneira, eu não quero o barco. E eu fiquei com o barco. Na minha casa. Ele está comigo desde o ano passado. É um barco que eu olho. Às vezes me deixa feliz, às vezes me deixa triste. E dependendo das notícias, né? Às vezes feliz, às vezes triste. Mas é simbólico. Esse termo de tolerância, intolerância. Eu não acho que... Eu não te tolero. Não vou te tolerar. Não vou tolerar a religião do outro. A diferença do outro. Uma especificidade de um grupo de pessoas. Não, eu não tenho que tolerar. Porque se eu partir dessa questão de tolerar ou não tolerar, eu já estou dizendo que eu estou acima. E aí eu... As minhas escolhas são superiores às suas. Então eu tolero. As suas escolhas que são diferentes da minha. Não, não é tolerar. É conhecimento. É ter a oportunidade de conhecer. De discutir. O que está sendo muito podado nas escolas, por vezes. Discutir. Discutir o que é importante para a formação de uma pessoa. Para a formação integral dela. Aí não é tolerar. É conhecer, que é um movimento que os meus alunos fizeram. Conhecer. É pesquisar. É discutir. E é perceber que existem diferenças. O que está sendo muito mais de uma pessoa. É o que está sendo muito mais de uma pessoa. Eu vi meu pai assobiar. Ele mandou chamar. Eu vi meu pai assobiar. Ele mandou chamar. É de Aruanda É de Aruanda É de Aruanda